Nossa, não tem coração Doutora Manoel, doutora Manoel Que deu? Um paciente grave Tá, vamos começar a gravar? Ah tá, vamos começar o vídeo Fala galera, beleza? Aqui é o Manoel E esse vai ser o primeiro episódio Do doutor Manoel E a gente vai trazer um paciente Hoje, beleza? E tu já vai deixando seu like Se inscreve, se inscreve, se inscreve e compartilha Pra ter mais partes, calma aí Depois tu vai, beleza? Então vai lá buscar o paciente Eu busquei, que fofinha Ele tá morto Não, ele tá com o soleil fechado A gente precisa fazer, Brian, me passa a faca Fica aqui desse lado Galera, não repitam Antes de casa, porque É ruim pegar a faca Beleza? Filma aqui Desculpa o barulho É que aqui passa caminhão Ela tá sangrando Esse corte é meio profundo Agora garfo, por favor Garfo Garfo E o coração Beleza Galera, olha aqui Com muito cuidado Cuidado pra não morrer Nossa Não tem coração Meu Deus Me dá o coração Esse é o coração Vamos ver se vai encaixar direitão Direitamente Encaixou 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 Deixa eu colocar de volta Mano Me dá Me dá agenda 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 A gente não trouxe curativo Mas a gente trouxe Agenda Eu não lambe Galera Agora a gente tem que esperar um tempinho Pra ver se o paciente Ficou melhor Doutor Manal Doutor Manal Doutor Manal Ah, Vernosa Eu perdi a hora Calma aí Eu vou ver se Ô, Doutor Ô, Brian Deixa o assistente Tá vendo Por que tu tá com Faca no trabalho Brian Ah Não vai Olha Olha, ele tá cortado Mas eu acho que ele tá muito bem Olha a carinha dele Ele tá bem dentro da minha barriga, né A gente não vai comer A gente vai levar lá Pra passar de tratamento É muito bom, galera Valeu Falou Pá Ela ficou minha casca Ó